Eu coloquei há quatro dias atrás e hoje aqui não tem ainda. Estou reutilizando o FITCAL. Se a gente quiser comprar, tem que comprar ali em frente na farmácia, porque o hospital não tem. Não tem uma falta de uma série de medicamentos. Fita para ferir a diabetes não tem. O seu problema é diabetes? Meu problema é cardíaco. Eu tive um infarto, fiz cateterismo, que evidenciou três lesões graves das três principais artérias e tenho três obstruções na ventricular esquerda, de 40%, 60% e 90%. Estou vivo, graças a Deus. Agora as pessoas estão morrendo aqui. A gente percebe aqui no trauma e na UTI que os médicos estão decidindo quem fica na UTI e quem não fica. Então, pessoas idosas que precisam da UTI estão sendo deixadas de lado para dar a vaga na UTI aos mais novos, porque tem mais chances de vida. Entendeu? Então, a situação do hospital é de penúria, é de abandono. É de abandono. Graças ainda à boa vontade de enfermeiros, dos médicos. O que tem de paciente na oncologia que sofre, grita, o dia inteiro por falta de mofina no hospital, é um absurdo. A ortopedia, vários pacientes precisando de cirurgia por falta de parafuso, por falta de um material simples, que o hospital não tem. Então, vai culpar os médicos? Não, tem que culpar o Estado. O Estado está sendo omisso, o Estado está sendo criminoso contra as pessoas que precisam desse hospital aqui, dessa unidade de saúde. Entendendo? O hospital está falido, falta tudo. Tem dias aqui que não tem a S. Entendendo? A S é o acesso... Não, a S é o comprimido que custa centavos na farmácia, para afinar o sangue, para uma febre. Entendendo? Aqui o médico atende as escuras porque não sabe em quanto está a diabetes do paciente, porque não tem as fitas para oferir a diabetes. Entendeu? Essa é a verdade. A sujeira é imunda. Tem uma empresa aqui chamada Lidan, que entrega funcionários aqui na porta. Você pode ver, eles não fazem nada. É só um cabide de emprego. Procurar saber de quem é essa empresa, ninguém sabe. Mas é só um cabide de emprego. É um monte de gente dentro do hospital com a camisa da Lidan, sem fazer nada. Se você entrar no banheiro agora, você não consegue usar. Porque a imundície reina no hospital. Quando chove, chove dentro do hospital. Todo mundo sabe disso. Agora, as autoridades de fiscalização, dormindo, não acorda para o que está acontecendo aqui. Certo? A Assembleia Legislativa piorou, omissa, né? E o que está morrendo é o povo. Só quem sabe, a realidade do que eu estou falando a vocês aqui agora, é os pacientes e familiares que estão aqui. Que precisam da unidade aqui. Aqueles que podem, que pagam a Unimed, que tem condições para pagar hospital particular. O povo está se lixando com a situação de quem está aqui prestando serviço para o povo. O que acontece é que as pessoas têm que se conscientizar aqui. O povo está morrendo. O veneno está morrendo aqui no hospital HGR. E sofrendo. Chorando silenciosamente porque ninguém de fora escuta. Só quem escuta é quem está aqui, passando nos corredores ou precisando de atendimento. E eles estão cheруendo, a nossa chegar que, então, vai acontecer.